Qual a sua faixa do jiu-jitsu? Sim. Ah, não esqueceu não, né? Você lembra? Uhum. Você lembra a sua faixa? Sim. Qual a próxima faixa que você quer? Eu quero? É. Eu quero preto. Ah, mandou bem. Longo caminho. Vai ficar igual a mamãe e o papai? É? Vou, vou. Wham! Espírito소, espérito. Se rebrou tudo bem? Ele é essa alguma coisa? Você deixa tudo bem embora? Precisa?